O que é 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 o Para de girar O que porque que são uma tua sağa para de girar O que porque é imporem food que давно é chegada Passar a culpa sua visão que escoltou em coração Para na Pouca com a Calidão do Valeu e já vou trabalhar O que porque são uma 거지 сбora por baixo O que porque são uma te Boleta com a Calidão do Valeu e já vou trabalhar Passar a culpa sua visão que escoltou em coração Passar a culpa sua visão que escoltou em coração O que porque é imporem food queuntu Digo que nunca muda Fico a mesa por vó Deve ser uma batida na vélaaa complete adelaque per criteria Sou filha da puta Se o Poc não quero usar Me bico a lida curva Me zaro a maci meu cabra É só filha da duta Sou filha da puta Duque, 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 Sam. Não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Duque, 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 Sam. Não para de girar E o Poc ainda acabou de chegar Rara com a sua visão que os copos vão passar Da mandão do baile do que já vou trabalhar Outra por que sala Deus não fala de gerar Luta do Whoan, ai, porém, da capa de chegar Rara com a sua visão que os copos vão passar Da mandão do baile do que já vou trabalhar Outra por que, eu digo que nunca muda Que por Mareja venda Fez a roupa batida na vez Eu vi a terra que pela era só filha da puta Vou dizer que nunca muda Tudo que por Mareja venda Eu digo que nunca muda Dois a roupa batida na vez Eu vi a terra que pela era só filha da puta Digo que nunca muda, digo que a lenda muda Fez a outra noite, cada vez eu tenho a terra de pereira, só que nada muda Digo que nunca muda, digo que a lenda muda Fez a outra noite, cada vez eu tenho a terra de pereira, só que nada muda Digo que só matou, não para de girar